Hoje, um tiquinho mais tarde, a ANAC suspende o uso do Boeing 737 MAX 9 no Brasil, depois daquele susto em que uma parte da fuselagem, simplesmente uma porta de emergência, caiu durante um voo nos Estados Unidos. Conta pra gente, Barão, bom dia. Fala, Megali, bom dia pra você, pra Sheila, pra todo mundo aí no Brasil. Foi um voo da Alaska Airlines que saiu de Portland, aqui na costa oeste dos Estados Unidos, em direção ao Canadá. E logo após a decolagem, a piloto da aeronave identificou que essa porta, chamada de porta falsa, simplesmente despencou. Ela foi embora da fuselagem do avião, ela teve que baixar um pouco ali a altura, a altitude da aeronave, ficar em torno de 10 mil pés, pra finalmente o pessoal poder respirar, porque houve uma despressurização da cabine, até que o pouso de emergência, ela voltou pro aeroporto de Portland pra realizar ali o pouso. Felizmente ninguém ficou ferido, felizmente mesmo, porque foi um susto danado pras pessoas que estavam ali, 180 pessoas a bordo deste avião. E a partir daí, a agência aqui dos Estados Unidos determinou que todas as aeronaves desse modelo da Boeing, o 737 MAX 9, simplesmente não voltassem a decolar. Assim como no Brasil e em outras partes do mundo, são 171 aviões. E aí, aquele efeito cascata, 350 voos cancelados aqui nos Estados Unidos, e o início de uma investigação pra identificar os motivos. Esse avião, especificamente, é muito novo, tem apenas oito meses, desde que ele começou a entrar em operação. E esse modelo, o Boeing 737 MAX, já tinha dado muitos problemas no passado, inclusive dois graves acidentes fatais que aconteceram na Indonésia e também na Etiópia. Então a investigação tá acontecendo nesse momento, Megali, e já há informações de que esse mesmo aparelho tinha dado problemas de despressurização dias antes. Então, é um primeiro alerta de alguma coisa que não tava indo bem. Só um detalhe, essa porta foi encontrada no quintal de uma casa, numa cidade perto de Portland, aqui nos Estados Unidos. Imagine o susto de você que tá lá assistindo futebol americano, de repente cai um bichão desses no seu quintal.